Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 13 de abril, sábado, da segunda semana da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse, Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca. Mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam andando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tenhais medo. Disse Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. Os discípulos, como nós vimos o evangelista João narrando em seu Evangelho, eles entraram na barca e foram para o outro lado do mar. Significando que eles estavam saindo em missão. Mas embora eles estivessem em boa vontade, tinham muito medo. Medo dos desafios que iriam encontrar pelo caminho. A escuridão, o vento que agita o mar. E também aquele sentimento de ausência de Jesus com eles. Mas Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Isso é, Ele é maior do que todos os nossos problemas e nossas dificuldades. Porém, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos cegos pelo medo, pela incerteza, nós corremos o risco de não reconhecer Jesus no meio de nós. E até nos assustamos com Ele. Foi preciso que Jesus dissesse, sou eu, não tenhais medo. Para que os discípulos se acalmassem e tivessem a certeza que Jesus estava ali com eles. É isso que Jesus nos diz também nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ao dizer isso, os discípulos o reconheceram e queriam colocá-lo no barco. Mas este chegou rapidamente à margem. Nós também queremos colocar Jesus no barco de nossas vidas. Pois somente assim não sentiremos os desafios da missão e teremos a sensação de que o nosso barco chegou muito depressa ao seu destino. Meu irmão e minha irmã, confiantes de que Jesus ressuscitado está no nosso barco, avancemos para águas mais profundas. Vamos às outras margens e o testemunhemos com a nossa vida. Em louvor de Cristo. Amém. Com Maria Santíssima, Senhor das Alegrias, rezemos. Rainha dos Céus, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecesteis trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai por nós a Deus. Aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria do mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem.